Olá, queridos amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. A cada sexta-feira eu tenho feito uma breve recapitulação para ajudar os nossos professores e estudantes na classe da Escola Sabatina. Amanhã será o dia de discutirmos esse assunto e estamos aí no terceiro, chegando ao fim do nosso segundo trimestre, indo para o terceiro trimestre, estudando a respeito das três mensagens angélicas. E dentro do contexto das mensagens angélicas aparece a questão da adoração, adorar ao Criador ou adorar à besta. É por isso que durante duas semanas vamos tirar tempo para identificar esse poder e suas características e também descobrir, através da profecia, a sua ação no tempo do fim. Então, a lição 11 traz como título o selo de Deus e a marca da besta, parte 1. Na semana que vem a gente vai então para a parte 2. Então, vamos para uma breve recapitulação desse tema sobre o selo de Deus e a marca da besta. Em Apocalipse 14, 7, você tem o convite do primeiro anjo para adorarmos aquele que criou o céu, terra e mar e fonte de águas. Em outras palavras, nós somos convidados a adorar o Criador. Mas o diabo, Satanás, ele sempre quis ser adorado no lugar do Criador. Você vai se lembrar que lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, esses dois capítulos falam da rebeldia de Satanás no céu, da rebelião dele no céu, e dizem também que ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, ser semelhante ao Altíssimo. Esse desejo de ser igual a Deus, de ser adorada, que finalmente levou à expulsão de Satanás no céu. Ele foi expulso para essa terra, onde ele conseguiu enganar com sua astúcia, como diz Paulo, os nossos primeiros pais. A partir desse momento, ele tornou-se o príncipe do planeta Terra por usurpação. E ele agora usa instrumentos humanos para alcançar seus objetivos de ser adorado, como ele sempre intencionou. O conflito final cósmico envolvendo a humanidade, entre o bem e o mal, será no campo da adoração. Quem você adora? É por isso que na primeira mensagem angélica, há um convite para adorarmos a Deus. E na terceira mensagem, há uma advertência para não adorarmos a besta. Pois quem adorar a besta e a sua imagem vai receber os juízos descritos no livro do Apocalipse, as sete pragas lá do capítulo 16 de Apocalipse, certo? Então, amigos, nós precisamos, conhecer esse assunto para nos prepararmos para o tempo que diante de nós está. Lembre-se que ao estudarmos Apocalipse 13, estamos falando de eventos que ainda estão no futuro, na sua grande parte, e nós precisamos conhecê-los. Então, esse conflito cósmico do qual falou a parte de segunda-feira, tem a ver justamente com a questão da adoração, a quem nós adoramos, se adoramos a Deus ou se adoramos a besta. Na parte de terça-feira, a cadeia da impiedade, vieram aqui os versos 15 e 17 do capítulo 13, que falam ali sobre uma sanção econômica para aqueles que não aceitarem adorar a besta e a sua imagem. Então, veja que em Apocalipse 13, você tem dois decretos. Você tem primeiro um decreto que envolve a questão de não poder comprar e nem vender e depois você tem finalmente um decreto de morte, que vai liberar para que as pessoas que não adoram a besta sejam assassinadas. Então, esses dois decretos que estão profetizados, eles vão se cumprir. E agora é importante que você entenda uma coisa. O primeiro deles, que é o decreto de sanções econômicas, não poder comprar e nem vender, ele ainda será promulgado enquanto a porta da graça está aberta. Então, quando for promulgado o decreto dominical, ainda haverá esperança de arrependimento e salvação para todos os que desejarem. Mas o segundo decreto, que é o decreto de morte, ele já está dentro de um contexto da queda das sete pragas. Ou seja, ele será promulgado num tempo em que a porta da graça já estará fechada. Então, o decreto de morte será promulgado durante o tempo das pragas. E a gente sabe que finalmente esse decreto não vai tirar a vida de nenhum servo de Deus, porque fechada a porta da graça, os santos não mais morrem. Mas como os santos não sabem que eles estão salvos, esse é um dos fatores da angústia de Jacó que eles experimentarão. E um dos elementos da angústia de Jacó é essa incerteza do perdão divino. Por isso que eles vão estar angustiados com medo da morte. Mas Deus vai agir em favor de seu povo e vai guardá-los nessa hora de prova. Na parte de quarta e quinta-feira, nós vimos então um pouco da identidade e das características da besta que sai do mar. A primeira coisa que chama a nossa atenção é que esse poder, de acordo com Apocalipse 13, versos 4 e 5, é um poder, primeiro, que recebe a sua autoridade do próprio dragão, que é Satanás. Então é Satanás quem dá autoridade à besta que sai do mar para fazer as obras que ela faz. Historicamente, esta besta que sai do mar tem sido identificada como sendo, então, Roma Papal. E é por isso que Roma Papal recebe do próprio dragão a autoridade para agir. E aí as outras características apresentadas em Apocalipse 13 fala dele como um poder blasfemo. E nós vimos na lição de quinta-feira duas blasfêmias das quais o próprio Cristo foi acusado. A de perdoar pecados e a de se declarar igual a Deus. Jesus foi acusado dessas blasfêmias, mas ele não blasfemou. Por quê? Porque, de fato, ele é Deus e ele tem o poder e autoridade para perdoar pecados. Mas qualquer ser humano que tente ter essas prerrogativas, com isso blasfema. E o papado cumpre exatamente esse papel. Primeiro, na doutrina da confissão auricular, que ensina que o pecado deve ser confessado ao sacerdote, que este teria autoridade para perdoar o pecado de qualquer um que confessar. Isso é uma blasfêmia. somente Deus pode perdoar pecados. Só ele, Cristo, é o nosso mediador junto ao Pai. É isso que a lição trouxe no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Somente Cristo é o mediador. Entre Deus e os homens, é ele, Jesus Cristo, o justo. Mas o papado tenta tirar o lugar de Cristo e se colocar no lugar dele. E um outro detalhe. Nós vimos documentos na parte de quinta-feira dizendo que o Papa é tão honrado, tão exaltado, que ele não é o mero homem, mas como se fosse Deus na terra. Daí vem a expressão vicário ou substituto do Filho de Deus. Então, o Papa tenta assumir a posição que pertence a Cristo. O Papa tenta se passar como Deus e com isso ele também blasfema. Então, este poder, ele recebe do dragão a sua autoridade e ele é um poder blasfemo. E nos versos da lição de quinta, falou ainda de uma terceira característica, de que ele perseguiria os santos do Altíssimo por 42 meses. Nos livros de Daniel e Apocalipse, você vai ter uma descrição de tempo profético usando três expressões, 42 meses, um tempo, dois tempos e metade de um tempo e 1260 anos. Estas expressões falam de um mesmo período, 1260 anos de domínio papal. Olhando para a história, a gente percebe que esse domínio começou no ano 538, com a expulsão da última tribo ariana da Itália, os Ostrogodos, e durou até 15 de fevereiro de 1798, quando, por ordem de Napoleão Bonaparte, o Papa Pio VI foi preso. Então, a prisão do Papa Pio VI acontece exatamente em 1260 anos, depois de se iniciar a supremacia papal. E, nesse período, eles perseguiram aos santos do Altíssimo. O ápice da perseguição papal aconteceu especialmente no século XII, quando foi instituído o Tribunal do Santo Ofício, a chamada Santa Inquisição. E, nesse tribunal, eles declaravam hereges quem bem eles entendiam. E milhares foram condenados às masmorras, às fogueiras e aos patíbulos. Eu, por visita a vários países europeus, já pude conhecer alguns locais interessantes da história do cristianismo, especialmente na Idade Média. E um dos locais que mais me impressionou foi a cidade de Constância, lá na Alemanha. Foi nessa cidade que aconteceu o Conselho de Constância, que durou quatro anos, de 1414 até 1418. Nesse concílio, eles se reuniram para resolver o problema, porque, naquele momento, haviam três papas pretendendo ser os legítimos herdeiros do trono de Pedro. Você tinha um papa em Roma, outro papa em Turim, ambos na Itália, e um papa em Avignon, na França. Então, cada um deles pretendia ser o verdadeiro papa. E, então, o Conselho de Constância foi convocado para resolver o problema chamado o cisma papal. É assim que a história registra. Bom, o Conselho de Constância, depois dos três papas, elegeu como papa o novo papa, Martinho V. Mas esse concílio ficou famoso, não só pela solução do cisma papal, mas porque esse concílio condenou, num espaço de um ano, dois homens à fogueira, John Hughes e, depois, Jerônimo de Praga. E ali na cidade de Constância, você tem hoje uma linda praça, e nela existe uma grande pedra. E, de um lado está escrito John Hughes e, do outro, Jerônimo de Praga. Este é o local, ou teria sido o local, onde esses dois homens foram queimados vivos, lá no século XV. Por quê? Porque defendiam, simplesmente, as verdades da palavra de Deus. Este poder que perseguiu por 1260 anos, de acordo com Apocalipse 13, receberia um golpe, uma ferida mortal. Uma de suas cabeças seria golpeada, Mas essa ferida seria curada, e toda a terra se maravilharia, seguindo a besta. Nós acreditamos que já estamos vivendo esse processo de cura. E a terra chegará ao ponto que todos os habitantes da terra vão se maravilhar com os sinais que a besta executa. E o que vai acontecer? Todas se submetirão e adorarão a esse poder. É isso que fala a profecia. Mas eu e você precisamos ficar do lado de Cristo. Precisamos adorar ao único Deus verdadeiro. E não podemos nos deixar ser enganados por esse falso, por esse pseudo-poder. É por isso que Jesus é o único mediador entre nós e Deus, e não esse poder blasfemo. Eu queria terminar nossa breve reflexão com o texto de Alan G. White, no Grande Conflito, que apareceu aqui na parte de sexta-feira, no estudo adicional. Desde a origem do Grande Conflito no céu, o propósito de Satanás tem consistido em destruir a lei de Deus. E para cumprir esse objetivo, ele se rebelou contra o Criador e, embora tenha sido expulso do céu, continuou a mesma luta na terra. A sua constante meta tem sido enganar os seres humanos para introduzi-los a transgredir a lei de Deus. Se isso é feito ou se isso é feito rejeitando toda a lei ou apenas um de seus preceitos, não importa. No fim, o resultado será o mesmo. Em seu empenho para desacreditar os preceitos divinos, Satanás perverteu as doutrinas da Bíblia e, assim, se incorporaram erros na fé nutrida por milhares dos que professam crer nas Escrituras Sagradas. O último grande conflito entre a verdade e o erro será nada mais que a batalha final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora entrando nessa batalha, uma luta entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e das tradições. Que texto extraordinário! Satanás se esforçará com toda a força para tentar enganar, se possível, os próprios escolhidos. E o seu ataque é contra a lei de Deus. O tema principal desse grande conflito tem a ver com a lei de Deus e, dentro da lei, a questão do sábado. Se o sábado declara que nós devemos adorar o Criador no dia que Ele criou para ser adorado, a besta apresenta agora o domingo como uma opção, porque nele Jesus ressuscitou. É verdade que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo, mas quem disse que porque Ele ressuscitou, Ele tornou esse dia santo? A besta diz isso. E, infelizmente, milhares e milhares de pessoas estão seguindo esse poder. E é curioso perceber que existem até muitos cristãos pentecostais, neopentecostais, que criticam a Igreja Católica por alguns dos seus ensinos, mas estão trilhando o mesmo caminho na santidade do domingo, sem ter na Bíblia um único verso para tal atitude. Então, querido amigo, querida amiga, se eu estou falando agora com alguém que não é um adventista, mas aprecia estudar a Bíblia e está aqui no meu canal me acompanhando, eu queria dizer para você com todo o carinho e amor e respeito que você merece, estude mais esse tema, perceba que é um engano satânico colocar o domingo como o dia da família, o dia de adoração, não. O dia santo na Bíblia é o sábado. É claro que todos os dias devem ser dedicados à família, inclusive o sábado, mas o dia sagrado para nós descansarmos e adorarmos a Deus de forma especial é o sábado. Pensa nisso e permita que o Espírito Santo de Deus te ajude. Nesses tempos finais haverá apenas dois caminhos, aqueles que vão se submeter à autoridade da besta e aqueles que vão seguir ao Cordeiro. Como disse a lição dessa semana, aqueles fiéis que seguirão ao Cordeiro. A lição de quarta-feira. De que lado você vai estar? A quem você vai seguir? Eu oro para que Deus te ajude nessa decisão. Ora comigo também? Pai querido, obrigado porque a Tua Palavra não nos deixa em trevas com relação aos últimos acontecimentos desse mundo. Nós precisamos muito da Tua ajuda para sermos fortes e fiéis nesse tempo final da história. Por isso, abençoe cada amigo, cada amiga que está orando comigo agora. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia e nos prepare para os eventos finais da história desse mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal, pela sua participação nessa breve recapitulação de hoje. Eu espero que amanhã você tenha momentos agradáveis na classe da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe e um forte abraço. E aí E aí Obrigado.